E olha, tem crescido o número de casos aí de homens que insistem em mostrar os órgãos genitais em locais públicos, tantos casos, né, não só na região como também em São Paulo. A gente falou sobre isso inclusive essa semana porque teve um caso aqui na região. E o detalhe é o seguinte, gente, a partir de agora quem tiver esse tipo de atitude pode pegar até 5 anos de prisão. As imagens do Circuito Interno do Transporte Coletivo Urbano de Rio Preto mostram o momento em que a Esther vai até o motorista e avisa que um homem teria mostrado os órgãos genitais para ela. Eu fiquei muito desesperada na hora. Eu me senti ali uma mulher não de classe, assim, uma mulher qualquer. Porque para um cara fazer isso, ele acha que qualquer homem é uma mulher qualquer. Casos como esse vão receber punição mais severa. é que foi sancionada uma lei que torna crime a importunação sexual e aumenta a pena para os casos de estupro coletivo. Um crime agora com uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, né, que permite a prisão em flagrante do autor, né, permite que o delegado prenda em flagrante, coisa que antes não era possível, porque por ser uma contravenção penal, cabia à polícia elaborar um termo circunstanciado. Além disso, a lei também contempla os casos de divulgação de vídeos ou fotos de atos sexuais ou nudez sem autorização. O objetivo é evitar os casos conhecidos como pornografia de vingança. Essa divulgação que pode ser feita por qualquer meio de comunicação, pelo WhatsApp, né, por redes sociais, né, se ela ocorrer cenas de nudez, de sexo, de pornografia, se ela ocorrer sem o consentimento da vítima, isso agora também é crime, com uma pena de 1 a 5 anos. Para quem passa por uma situação como essa, fica a lição de sempre denunciar. Denuncia, ligue o 90 e denuncia, que é o lugar de homem assim na cadeia. Exatamente, isso demorou para acontecer, mas veio em boa hora, essa alteração na lei é fundamental para justamente tentar evitar esses safados vagabundos que ficam aí se expondo publicamente.